Líderes europeus e dos Balcãs Ocidentais se reuniram em Bruxelas, na Bélgica, para discutir a adesão da Ucrânia ao bloco europeu. Membros dos 27 estados discutem em um conselho especial para tomar uma decisão. No dia 17 deste mês, os ucranianos conseguiram um avanço importante quando a Comissão Europeia deu um parecer favorável à entrada do país no bloco. Música Você vai ver agora uma cena curiosa. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek, da cultura pop. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Record News Rural está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News, informação relevante e de qualidade 24 horas por dia. Jornalista Generosa. Considerando o Ucrânia.